Fala aí Tchê, estão aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje o que eu vou tá jogando é Battlefield Hardline Beta. Isso aí, eu deixei baixando de madrugada porque ele demorou muito tempo aparecer na minha biblioteca do Origin. Então eu dei aquela demoradinha assim, mas era umas 3 horas, 4 horas e eu comecei a jogar pra já poder gravar pra vocês o episódio de hoje. E hoje eu quero trazer as minhas impressões desse game que tá realmente muito diferente do padrão de Battlefield. Sei lá, ele não é realmente o mesmo jogo e vocês podem perceber que eu já comecei morrendo né, porque é o padrão do canal. Então acostume-se com isso porque a primeira a gente sempre morre, só que como me reviveram não conta. Então vamos continuar aqui. O jogo eu achei realmente muito diferente, ele tem diversos pontos bons, diversos pontos ruins. Mas o principal aqui é que tem vários pontos bons como o hit do jogo, o hit marker. Realmente tá registrando muito tiro. Muito mais do que o padrão e muito mais do que até mesmo o pós-CTE do Battlefield 4. Que depois que eles deram a corrigida no netcode ele deu uma boa melhorada, mas realmente agora sim tá bom o negócio. Se eu tiver um pouco estranho com a minha voz é por causa que eu tô gripado e eu queria dar uma atenção pra essa cena que foi muito engraçada. Isso foi muito bom cara, tá ficando... Eu achei bem interessante esse jogo, ele tem gráficos muito bonitos. Claro, aí pra vocês eu tô gravando em uma qualidade razoável pra não pesar demais no meu PC. E inclusive eu não sei como é que vai ficar a imagem do jogo, por causa que meu monitor ele tem uma resolução ridícula. E o meu padrão de utilizar é outro, né. Mas... Vamos ver se vai dar problema nem nada, vamos ver o que a gente pode fazer. Pelo menos eu consegui pegar uma partidinha legal aí. Minha primeira partida, se eu não me engano, segunda no máximo. Eu já peguei... Todas as primeiras partidas que eu joguei foram boas aí. Depois, conforme eu fui ficando quase dormindo. Olha isso, olha isso! O cara não me acertou um tiro e eu tava com 7 de vida. Se ele cuspisse em mim, eu ia morrer. Mas ele não fez isso, então... Dei sorte. Os veículos do jogo eu achei uma coisa que tá bem overpower. Simplesmente vai e destrói com os caras. Eu vou... Tenho mais uma gravação pra vocês que vai ser a próxima que eu vou deixar. E... Cara, vocês tem que ver o que aconteceu de estranho. Eu tentei por diversas vezes atropelar os bonecos e não consegui. Mas quando começou a atropelar, foi ridiculamente um monte. Então... Mas eu não vou ficar dando muito spoiler. O próximo vídeo vocês acompanhem. Eu peguei uma partidinha bem legal. Até esse momento aí, vamos dar pra ver ali. Eu tava 8 barra 0. E tal. No mais, eu queria deixar as minhas impressões do jogo. Que parece que vai ser um jogo muito bom. Só que tem aquele detalhe, né? Beta é beta. Todo beta é bom. Coisa assim. Pelo menos pra mim é assim. Do Battlefield 4 foi assim. O beta era horrivelmente bom de jogar. E... Depois, quando saiu o jogo completo, já não era aquela mesma coisa. Claro, eu sempre fiquei boladão. Por causa que eu não tinha muita gente pra vir jogar comigo, sabe? Eu tenho meus amigos pobres. Nossa, eu sou muito pau no cu. Não, enfim. Mas... Eu nunca curti jogar sozinho, né? E esse era o único jogo que eu jogava sozinho. Até eu ter... Agora sim, eu tenho bastante gente que joga, mas... Enfim. Esse jogo tá muito legal. Tá bem interessante. Eu... Não sei se eu realmente vou fazer como eu fiz do Battlefield 4. Que eu comprei logo, logo no lançamento. Pra ver qual é que era. Por causa que no meu caso foi diferente, né? Eu comecei jogando Battlefield 3. Eu não joguei os outros. Claro, eu joguei acho que a campanha do... Bad Company 2. Alguma coisa assim. Mas no mais foi isso. Nada além disso, na verdade. Então... Eu não quero arriscar... Torrar meu dinheirinho. Que já é pouco. Pra isso. Mas... Se ele tivesse o mesmo desempenho. E a galera também achar isso. No geral. Podem ter certeza que eu vou comprar esse jogo. Porque ele parece bem legal. Ele tem M16x3 também. Coisa que... No Battlefield 3. Ela era amada, né? Por todos. É. E o Jadra por alguns também. Mas... Enfim. Eu tenho jogado bastante. Ela já veio com essa mirada meio bugada aí. Que eu não gosto. Daí... Tu tem que abrir as outras lances logo conforme. Mas eu achei legal que... O hand tá todo diferente. O... O jogo tá com uma... Uma... Imagem... Bem diferente. Claro. Eu não vou mentir pra vocês. Me lembro um pouco o CS. Eu não sei por que, sabe? Talvez pelo fato do... De tu precisar de dinheiro ali pra comprar as coisas. Quando tu desbloqueia aquela sequência de... De equipamentos que tu precisar comprar. Ou porque... Talvez a jogabilidade me lembre um pouquinho. Mas... Ah... Sei lá. Eu só achei um pouco parecido. Mas não que o jogo seja ruim. Porque... Eu achei bem legal o jogo. Eu achei legal também que tem como tu se auto reviver. Eu não entendi direito como funciona isso. Mas eu já consegui fazer... Uma vez. E eu achei muito legal assim. Claro que é viagem. Mas... Nem por isso. É ruim. Então eu peguei... Essa... Que foi uma das... Uma partida boa. E aproveitei... Eu aproveitei que eu comecei muito bem no jogo. Pra... Já postar as partidas. Por causa que... E eu sei que... Eu não... Não que eu vou ficar ruim com o tempo. Mas... É que eu... Sei lá. Eu tava jogando. E já era de madrugada. Daí quando começou a bater aquele sono. Eu não conseguia mais matar ninguém. Daí deu raiva. E eu fui dormir. Ó. Vocês podem perceber ali. Que eu morri atrás da parede. Claro. Isso... Não pode ser 100% consertado. Mas só que assim. Eu tava jogando com os gringos. Ficou um ping muito baixo. E eu com um ping bem alto. E... Qual é a solução? Morrer, né? É. Eu acabei morrendo por trás da parede. Mas só que... Eu já... Não tava tão... Em cover assim. E pode ser que ele já tava me atirando desde antes. Então dá pra dar aquela desculpa. O importante é que tá pegando todos os tiros. Quando tu atira. E realmente vai no boneco. Tu sente que tá pegando neles. Tu pode perceber. Então... Realmente. Pode ser que isso aí seja a revolução do... Pro Battlefield. Porque ele também lembra bastante Battlefield 3. Sabe? Pode ser que eles tenham... Feito um em cima dele. Ou alguma coisa do tipo. Só que a movimentação tá bem diferente. Então... No mais é isso, minha gente. O videozinho tá chegando ao fim. Eu vou deixar vocês com o restinho aí. Ai, ai, ai. E... É isso aí, minha gente. Aguardo vocês pro próximo vídeo. Tudo de melhor. Se puder, deixe o like. Um comentário aí pra mim saber se tá tudo certo. Então é isso. Um abração. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.